Oi gente, eu sou Marina Blank e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um scrapbook digital. O mais comum é se fazer um scrapbook físico, pegar um caderno, um diário, bloco de notas que você achar, dá pra fazer um scrapbook, mas eu vou ensinar como fazer um scrapbook digital usando o Canva. Mas antes do vídeo de hoje, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você poder receber todas as dicas e novidades aqui no canal. Então vamos pro vídeo! Em primeiro lugar, o que é um scrapbook? Scrapbook é tipo um diário de memórias, obviamente, mas que ao invés de você escrever coisas, escrever o que aconteceu, é um diário que você coloca imagens, é um diário feito de imagens. O objetivo do negócio é não ter muita coisa escrita, ter mais imagens, você colar, às vezes, uma coisa que marcou, tipo uma pulseira, uma flor, sei lá, você pode colocar o que você quiser, mas o que eu vou fazer, o digital, eu não vou colar nada, eu vou só simplesmente colocar tudo lá no arquivo digital, lá dentro do Canva, eu vou mostrar pra vocês como fazer isso. O que que eu vou começar fazendo? Eu primeiro vou pesquisar aqui, scrapbook, e vão aparecer vários modelos aqui pra você pegar qualquer um que você quiser e só adaptar. Você pode selecionar aqui, filtrar só o que é grátis pra você usar já direto que não tem coisa paga. E você pode escolher qualquer um aqui pra você começar a só modificar as coisas, que vai ficar bem legal, mas eu vou escolher um dos modelos, mas eu vou adaptar colocando ele todo do meu jeito. Então eu vou mostrar pra vocês exatamente como eu vou fazer isso. Eu peguei esse modelo aqui, mas você pode escolher qualquer um que você quiser. Eu vou vir aqui nessa opção de uploads e vou clicar em fazer upload, que é aqui que eu vou colocar todas as imagens que eu quero colocar no meu scrapbook. Eu vou trocar o título pro título do que eu vou fazer aqui, qual é o tema do meu scrapbook. Eu vou mudar tudo, eu só escolhi o modelo e a partir desse modelo eu vou fazer tudo do meu jeitinho. E aqui eu vou colocar uma das fotos que eu tirei enquanto eu gravava um dos meus vídeos. E eu também vou trocar as cores disso aqui. Escrever mármore rosa. Vou vir aqui em fotos. E eu vou colocar um deles aqui. Eu pesquisei aqui botânico e apareceram essas plantinhas aqui e eu vou usar isso pra enfeitar um pouquinho também. E pra dar mais aquela cara de scrapbook, eu coloquei uma fitazinha aqui. Tem vários tipos de fita, você pode escrever aqui fita crepe, que aparece em todas essas fitas bonitinhas aqui que você pode usar. A maioria delas é grátis. Tem essa aqui, essas aqui todas são grátis. Então você pode brincar com isso aqui. Pode colocar coisas assim também. Mas, a princípio, esse é o tema do meu scrapbook digital, minha jornada como youtuber. E ficou assim a primeira página. E eu vou agora pra próxima página. Aqui eu vou deixar com a mesma cara do primeiro que eu fiz. E eu vou deixar com a mesma coisa. A segunda parte ficou assim. Eu coloquei algumas fotos, uma foto do meu cenário de gravação. Aqui uma foto minha no cenário de gravação, obviamente. E aqui uma foto, a foto que eu tirei do meu primeiro vídeo. Coloquei aqui também. Então agora eu vou pra próxima parte que é essa aqui. Então vamos colocar alguma coisa aqui. Eu também tô vindo aqui nessa parte de elementos e pesquisei quadros. E aparecem vários quadros legais que você pode substituir esses aqui, que já estão aqui. Você pode fazer ele do jeito que você achar que vai ficar mais legal. Então eu tô substituindo isso tudo aqui e colocando tudo do meu jeito. Eu peguei só mesmo o modelo, a ideia da coisa e tô fazendo do meu jeito aqui. Nessa parte aqui eu coloquei a evolução, ou seja, eu coloquei aqui uns prints que eu fiz de quando eu ganhei 500 inscritos, quando eu fiz 1.000 inscritos. Aí agora atualmente com 4,75 mil inscritos, quase já 5 mil. Lembrando pra você também compartilhar esse vídeo, compartilhar o meu canal com pelo menos 3 amigos, pra ajudar a gente a continuar crescendo juntos. Pra eu estar aqui colocando cada vez mais conteúdos, dando mais dicas legais pra vocês. Esse vídeo aqui é até interessante, esse vídeo aqui nessa época que eu fiz 500 inscritos, esse vídeo tava com 6,1 mil inscritos. Mil visualizações, aliás. Hoje ele tá com quase 50 mil visualizações. Tem um outro vídeo que tá com mais que esse, que tem quase 100 mil visualizações. É muito legal você ver a evolução assim da coisa. Observar como que era a capa do canal naquela época, o vídeo que tava aqui. Então assim, muda bastante coisa, é bem legal de ver isso. Agora, eu vou fazer o vídeo aqui. Agora eu vou pra penúltima parte, antes da última capinha que eu vou fazer. Então, eu vou fazer o vídeo aqui. Então, eu vou fazer o vídeo aqui. E pronto, agora eu já terminei o meu scrapbook digital. E eu vou mostrar pra vocês tudinho como é que ficou, desde o começo. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilha esse vídeo com seus amigos e comenta aqui o que você achou. E até o próximo vídeo.